Fala rapaziada, como é que vocês estão? Compradores de rifa, tudo bom com vocês? A Bex aqui pra mais um vídeo, bora trabalhar Vou pegar uns pneuzinhos ali em Braço do Norte, coisinha rápida Depois tem mais alguma coisinha, então vamos aproveitar, vem comigo então Pra gente matar essa entreguinha aí, beleza? Isso aqui é o Paulinho, ó, dá um salve aí, Paulinho É motoristinha da DVA aí, nosso parceiro aí Tá aqui quanto tempo já, Paulinho? Seis anos Seis anos já, do Maurício aí Caralho, vai bater batatinho também Fazer boa aí, ó Aqui então, um, dois, fechou Tchau, obrigado Então, bora que o cliente tá esperando Botava aí no galpãozinho dele, se botava Braço do Norte Cara, pensa num calor Tá marcando 32, 33 E vai vir o temporal, principalmente lá no Rio Grande do Sul Que é a preocupação Esse vídeo vocês vão tá vendo ano sábado Que é um dia que realmente já dá uma fopada mesmo no vídeo Por ser sábado, né? E também vídeo de trabalho, ninguém gosta de ver, né? Ninguém quer ver eu trabalhando, né? Todo mundo só quer ver eu dando dica Ou falando de algum assunto específico Então, deixa esse vídeozinho aqui pra sábado Se não, também O nego vai ver o meu vídeo e vai achar que eu não trabalho Porque eu tô agora só fazendo vídeo de opinião no YouTube Não sei o que, coisa nenhuma, tá? E o vídeo vai do meu serviço, dos meus fretes Aí, tamo aqui na rodovia, ivando o freto Aqui tá o pessoal da pecuária Deve que deve aqui fazendo as plantações de arroz Tá com o quê? Cantei as máquinas, cara? Tá pegando um reflexo aqui também, peraí Tá lá Tá trabalhando lá, ó Aí tá lá os tratorzinhos, ó Cara, a previsão pra cá é chuva Sempre que chove, essa área aqui chove muito, né? Que tá cheia, né? Essa área que eu tô aqui fica toda vagada Inclusive essa rodovia fica interditada Que quem fez ela também o gênio, né? Fiz muito baixinha também, ó Quase da altura aqui da granja, ó E ela tem umas barriga Que quando chove faz uns bolsão da água, cara E quando chove muito Que nem foi aquela do ano passado Ou retrasado, se eu não me engano Ela fica submersa E aí a gente tem que ir pelo caminho antigo lá Então como a previsão é de muita chuva Não se sabe se essa chuva também vai avançar pra Santa Catarina Eu acho que ela não é nem tão forte Como aquela da semana passada no Rio Grande do Sul, né? Mas como os caras já tão debaixo da água já Já tão tudo alagado, cara A última coisa que precisava correr era chover, né? Se não vai encher mais Pelo menos vai atrasar a vazão da água que já tá lá, né? Mas enfim, rezemos, torcemos e ajudemos Aí amanhã eu paro o Cerevisando lá de Esteia Tá voltando do Nordeste E vai passar pra pegar algumas coisas no caminho Tubarão vai passar Vou mandar alguma coisinha de água Alguma coisinha ali de roupa Que é pra doação Lenço medecido Fralda, pilha E coisarada, entendeu? E algumas coisinhas, né, cara? Um pouquinho, um pouquinho, amigo Com certeza vai fazer diferença, né? Claro que não se compara com quem tá mandando caminhão e avião E coisarada, mas A gente agora, toda a vida aqui Um parceiro nosso da Ultime Cargo Descer pro Sul Que estiver passando por aqui A gente vai tentar mandar alguma coisa Aí o pessoal fala Ah, fica fazendo isso aí pra engajar Fica mostrando, né? Não tô dizendo nem de mim Quem sou eu na fila do pão, né? Mas, ah, o Marçal O Scooby com jet ski O velho da Havan Aquele negócio todo lá Aí se o cara não faz Vão lá no Instagram Dos caras encher o saco O que é que tu tá fazendo? Aí vão no Neymar Vão no Senohok Vão na Anitta Aí se os caras fazem Mostram, aí é porque que aparecer Tem que se decidir, né? Se eles não mostrar Como é que eles vão saber se estão fazendo ou não E outra coisa, cara Deixa mostrar Deixa engajar O ato bem feito A doação A mão de obra Se é feito Se é pensado em engajamento Ou se é pensado em Em ajudar somente O resultado é o mesmo É ajuda Se o Neymar vai doar lá Um milhão E vai emprestar lá Vai mandar pra cá O helicóptero dele Mais uns dois, três Helicópteros fretados Se é pra ele se aparecer Não tem problema Deixa o cara se aparecer A ajuda é real É palpável É material Tá vindo Entendeu? Deixa ajudar Só acho chato É governo Seja de estado Municipal Federal Pedir dinheiro Peça doação Peça mão de obra Peça voluntário Dinheiro não Ah, mas o Nando Moura disse Ah, mas o Mas o governador Só o governo Só emprestou O meio de comunicação Pra divulgar As vaquinhas O governo só divulgou O seu espaço A sua relevância O seu alcance Não, não foi isso A conta que o Eduardo Leite Na época divulgou Na semana passada Foi a conta do Banrisul Banrisul é o banco Do estado do Rio Grande do Sul Então é Sob jurisdição Do governo dele É PIX pro governo dele Então ali eu não concordei Continuo não concordando E se tu não concordar Com o que eu concordo Eu não concordo Pronto Não tem problema nenhum Governo pedir dinheiro Não Pedir material Medicamento Doação Mão de obra Voluntariado Sangue Ó aí pra pessoal Entendeu? Tranquilo Bom demais E aí isso tem que ser feito Pelo menos no meu ponto de vista Tá? Mas deixa os caras engajar Ah, o Pablo Marçal Quer ser prefeito de São Paulo E só tá fazendo Por que quer vender curso? Não interessa Depois a população Vai avaliar Se é certo Se é certo ou se é errado Se vota neve Se não vota neve Se compra o curso dele Ou não compra um curso dele Não interessa Tá ajudando Entendeu? E os que não estão mostrando Também eles vão cobrar Do mesmo jeito A população vai cobrar Então deixa 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 eu mostrar E tá bom demais Chegando aqui agora Em Braço do Norte É os guris É os guris chegando agora Vem pra fazer a entreguinha Que é uma bombinha Cara Aqui sempre fica Volta e meia Fica um publicial E com secador de cabelo Bem nessa bombinha aqui Só pra A curvinha aqui Ainda bem que tem um caminhão aqui Curvinha aqui Meu brother Aqui é 80 Se tu tirar o pé do acelerador Carregadinho Já passa do 80 Aí eles ficam aqui Atrás desses matinhos Assim E aí já era Por mais que agora tenha Lei que fala Que ele tem que ter um cone Não sei o que Mas não adianta Aí eles ficam bem na curvinha Não tem como o cara Cara ver Entendeu? A hora que tu viu Já tá em cima Tchau, obrigado Mas se vai Uma multinha Pra história Da frente aqui É um jacarezão Cara Jacarezão Raiz Brancão E aí ó Tá milhão aí já Levando Transporte de máquinas Acho que ele trabalha Pra alguma dessas firmas aí De Transporte De esteira, né? Passou agora Vem na frente Já veio da quebra da NASA Vem aí buzinou Amanhã eu vou lá no Zim Pra ver como é que tá o FUCA Dizer Vem que tá vixando, né, cara? É pra não ficar muito Não ter muita O carro ficar muito igual De um vídeo pro outro Eu tô deixando um prazo maior, né? Mas tá devagar Meu Deus do céu Mas vai ficar pronto Vai ficar pronto Uma hora fica E também vocês não querem saber De FUCA também Então não adianta o cara Ficar mostrando FUCA também O projetinho, né? Se fosse projetinho de caminhão Projetinho de van O negócio era mais Ia ser melhor Mas como é do FUCA em si, né? Quero saber A hora que vocês veem O FUCA prontinho ali Saindo da pintura Eu indo fazer A saga da tapeçaria A saga da elétrica, né? Os primeiros rolês Aí vocês se animam Um pouquinho aí Em ver o material Aí como já é um vídeo Que não dá nada Final de semana Já é um diazinho também Que pouca gente vê Então eu já boto Beijo pro final de semana Esse vídeo então Bora então, né? Criotinho na mão Já é Tchau, obrigado E tava pra sair Vamos pra Laguna também Mas é outro cliente É outra É outra empresa Vamos pra Tubarão aí então Que se sair hoje Melhor ainda, né? Já que eu saí Já pra fazer a entrega Já pra aproveitar o embalo E vamos pro outro lado Bora lá Diazão aí top, cara Ó Só que amanhã parece Que já vai tá Com o tempo mais carregado Vai chover hoje No Rio Grande do Sul Parece que tá chovendo Já começou lá no sul Do Rio Grande do Sul, né? Aí agora começa A encher a lagoa do A lagoa dos patos Tá cheia E começa a ir pro sul Do Rio Grande do Sul, né? Em direção Via Pelotas O Rio Grande É onde desemboca, né? Onde tem um porto Só que o absurdo É aquela lagoa Daquele tamanho Que parece o mar Aquela lagoa Em qualquer outro lugar do mundo Até Podia ser chamado de mar E Com aquela boquinha só, cara É um funilzinho Imagina um funil De um latão De 200 litros Saindo desse funilzinho De cozinha Que tu bota num copo É mais ou menos isso Eles deviam dar um jeito De já fazer uma outra abertura Mais pra cima lá Em sentido Porto Alegre Fazer ali Uma mega operação ali Botar Fazer diques, né? Que nem tem aqueles diques Lá em Veneza Que nem tem lá Na Holanda Tem muito dique, né? Cara Que elas comportam Mesmo no Que abre e fecha, né? Que faça tipo um canal Um canalzinho ali Um canal do Panamá Entendeu? Só pra fazer Só pra fazer Ajudar em épocas de Em épocas de cheia Imagina Tu abre uma comporta Aquela, cara É mais uma É mais uma, né? Dobra, né? A vazão, né? Então além de esvaziar A área metropolitana De Porto Alegre Mais rápido Não deixa a região sul Do estado Encher, né? Mas é Coisa da minha cabeça mesmo Mas se tu conhece A geografia lá Se tu pegar o mapa ali Bota lá Lagoa dos Patos E vê onde é que desemboca Lá na pontinha, cara Funilzinho lá Do Rio Grande do Sul Pena que eu não consegui filmar O cara vendendo abacaxi Com uma F-250 Se o cara vender Aquele carro ali Vai comprar muito abacaxi Porque Essa picape aí Tá valorizada, né, cara? A F-250 é a Pessoal do som Curte demais, né? Do som automotivo, né? Dizem que é a Ferrari Do som automotivo A F-250 E aí o pessoal também gosta Pra fazer agora graça também, né? Esse pessoal aí Que mexe com esses youtubers Que botam em rifa, tal O Bruno Garcia comprou uma, né? O Crespo O parceiro dele comprou uma O Peroba E tu olha Bota a F-250 No YouTube E tá hypada, né? Tu não encontra Por menos de 150 mil Uma 99 E lá ainda Meia zoadinha, entendeu? Um carro que tava 70, 80 mil Aí há Dois, três anos atrás Então tá muito valorizada, né? E aí o cara Viu usando pra Pra vender Abacaxi Fica parado Vendendo abacaxi, cara O Gustavo Lima Pra ter uma noção Tem uma Pra Botou som Pra brincar Com os clipizinhos dele E tal Pra tirar onda Lá na casa dele Botei uma também Mas enfim Cara, eu particularmente Eu gosto mais da Silverado Daquelas antigas, né? Cabine simples Ou então a D20, cara A D20 eu acho massa Também que ela é mais Retro ainda, né? Mais do meu tempo ainda A D20, né? 94, 93, né? Nossa Muito top A D20 foi a que Antecedeu a S10, né? Então pra mim A D20, cara A Silverado e a D20 Aí tipo assim A Silverado Quando eu era moleque Eu não tinha condição De comprar Porque era muito cara Imagina Eu era moleque Um carro que hoje Custaria meio milhão Se fosse zero, né? E hoje eu não tenho condição De comprar também 30 anos depois Porque o carro Virou carro Clássico E tá muito caro E eu sou pobre Eu continuo pobre Então não tenho condição De comprar de novo A Silverado Ah, mas uma D20, cara É porque eu tô naquela pegada Menos é mais, né? Fica comprando um carro Pra me incomodar Vou ter o Fusquinha daqui a pouco, né? O Fusquinha 74 Do meu avô É, o Fusquinha tá bom Fusquinha, minha van E o meu carro Do meu pé de breque Vai pra família Pronto, deu Mas uma D20 eu acho massa Pô, uma D20 Carro de macho Cara, eu gosto também De van Cabine simples O Marcelo de Palhoça Lá do meu grupo Pô, a do Sabex Membros Tem uma Amarok Uma Amarok Cabine simples, cara Isso é carro de macho Carro de homem É pra carregar carga Quando a van dele Tiver na manutenção Quebra um galho Com aquela caminhonete Final de semana Ele dá uma zoada Brincada com ela Só vai ele e o filho E a mulher Então tá suave também Então uma cabinezinha Assim pra Amarok Top demais Gosto demais Uma picapezona assim Aí, ó Tá marcando no painel É claro que não é isso, né? Tá marcando 37 graus Cara, mas pode colocar Ali, 33 hoje Pra maio Tá doido É o veranico de maio Aí aqui já vamos sair Aqui desse prazo do norte Já vamos acessar Vigiar A rodovia E tchau, obrigado É, brincando, brincando Essa cheia do Rio Grande do Sul Também acabou afetando Porque eu tinha Algumas cargas pra lá também, né? Tinha entregas lá Então Cliente de lá não chama Porque não tá operando Cliente daqui Que entrega lá também Não tá mandando Porque não tem lá O cliente do meu cliente Desapareceu Sumiu Encheu d'água Quebrou Água levou E aí Brincando, brincando A gente sim é afetado Então Quem compra pelo Mercado Livre Vai receber o quê? Quem tava esperando Quem trabalha no Mercado Livre Vai entregar onde? A gente vai corretar onde, entendeu? Então Então é complicado A gente acha Que tá tudo interligado Quantas coisas Que tu compra do Mercado Livre Que às vezes não sai Do Rio Grande do Sul, né? Vai comprar alguma coisa Calçadista aí, entendeu? Calçado, né? Então De um jeito ou de outro A gente sempre é De alguma forma impactado Os menos, os mais, né? Eu mais do que vocês Que estão vendo Que moram aí pra cima Porque eu sou vizinho, né? E ainda sou vizinho De região Porque eu tô no sul De Santa Catarina Eu tô aqui A 100km do Rio Grande do Sul Se for pela BR, né? Mas se eu quisesse entrar E subir em direção Criciúmão e Nova Venecia Eu tô a 40 minutos No Rio Grande do Sul Mas de um jeito ou de outro Todo mundo acaba respingando Nem que seja um pouquinho, cara Rapaziada, então É o seguinte videozinho De hoje Maroto Videozinho de sábado, né? Um pouco mais leve aí Na semana Foi bem carregada Por conta aí Dos nossos irmãos Do Rio Grande do Sul Vou ficando por aqui Se quiser bater um papo comigo Fazer parte do meu grupo De WhatsApp Me chama nesse QR Codezinho Aqui do lado Ou no primeiro comentário fixado É um grupo Que eu tenho fechado Já tem dois anos já Lá a gente conversa De tudo que for relevante Do transporte De cargas com van Falamos de contatos Falamos de De cargas De manutenção De veículo De prospecção De cliente direto Documentação necessária Temos bons contatos Desde contador Especialista em transporte Olha a DVD De 20zinha lá Aí sim A carrinha aí Olha o branquinho Do tiozão Aquela Deluxe branca Essa que eu gosto Tem contador Tem o pessoal Do sistema de emissão De CTL manifesto Tem o pessoal Do seguro de carga Tem o pessoal Do NTT Tem o pessoal Do marketing Então é muito Contatinho bacana E vai estar Conversando comigo Com uma galera Top demais É um grupo Com nível lá em cima Não tem brincadeira Não tem zoeira É tudo homens Ali Cara trabalhador Cara provedor Quer aprender Quer empreender Quer trabalhar na rua Quer sair do CMT Um pouquinho de tudo Polícia Turinhão e parada Ali da estadual Então Caso queira aprender Tem interesse Me chama Rapaziada Aqui no meu Whatsapp Tem um valorzinho Pra entrar Não é de graça E também não é mensalidade Paga uma única vez Só pra não virar bagunça E botar um respeito Muita gente me chama No dia inteiro Tu não tem noção Não tem um valorzinho Pra fazer parte Pronto Acabou Tá bom E aí Vou te mandar um áudio Vou te chamar de comprador De rifa Vou te passar o valorzinho Se tu quiser Mas te bota no grupo agora E tu vem conosco Tá duvidando Chame então pra ver Beleza E é claro Esse vídeo é sempre Uma parceria com o JC Design O Johnny Adesivo O cara que faz tudo pra mim Em relação a arte André Motogoy Relâmpago Disparado Melhor empresa de motofred Da grande Floripa E o Jailson Meu contador Tua contabilidade Especialista em transporte O cara que faz tudo pra mim Eu só me preocupo em dirigir Precisa de um contador Pra desenrolar tua empresa Te chamo Jailson Agora sim Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Até o próximo vídeo Tudo de banho Tá gravando banho De contador de vídeo É